Olá amigo, bem-vindo a mais um vídeo do canal Viena Manutenção. Hoje vou te dar uma super dica de como adquirir conhecimento na parte de ar-condicionado, climatização de forma gratuita, pessoal. É isso mesmo, fazer um treinamento, adquirir o certificado, você se aperfeiçoar cada vez mais. Você pode estar estranhando, né, visual diferente, mas eu vou até colocar meu bonézinho, pessoal, até estranha quando eu toço meu boné, pessoal. E lembrando que eu tirei também o meu bigodinho futebol de salão. Era cinco para cada lado, eu falei, vou tirar logo, mas vamos dar uma olhada aqui como é que você faz para adquirir conhecimento em ar-condicionado. Uma grande oportunidade é vir até o aplicativo Mideia Play. Como é que você faz isso? Você vem até o Play Store, olha só, Play Store, e você vai pesquisar, pessoal, Mideia Play, tudo junto, deixa eu colocar aqui, Mideia Play, tudo junto, ou você pode pesquisar também com o Mideia Carre. Quando você pesquisar, vai encontrar este aplicativo aqui, Mideia Play. Através desse aplicativo, você vai ter acesso a treinamentos gratuitos. Abriu o aplicativo, o que você vai fazer? Você vai digitar o seu e-mail e a sua senha. Você vai colocar os seus dados. Lembrando que esses dados são pessoais, pessoal, não é o dado da sua empresa, tá bom? Então você precisa fazer o seu cadastro e depois que entrar no aplicativo, deixa eu já entrar aqui no meu. Opa, não mostra a minha senha não, hein? Espera aí. Prontinho, pessoal. Acabei de acessar agora a minha plataforma. Esse meu telefone é um Android. Agora, se no seu caso for através de um iPhone, você consegue também acessar a plataforma através da área online. Então você entra através do portal web, você vai digitar www.mideiaplay.com.br e vai acessar através do seu navegador. Nesse ponto, olha só, mostra aqui o que a gente tem aqui no Mideia Play. Nós temos manuais, boletins, vista explodida. Agora, lembrando, a vista explodida, você só consegue abrir elas depois que fazer os treinamentos, pessoal. Os treinamentos, vou deixar até um pequeno vídeo do início do treinamento desse aplicativo. Aqui é o EAD, Treinamentos Técnicos. Eu já fiz alguns treinamentos, tá bom? E você tem vários cursos aqui através do aplicativo Mideia Play. Uma ótima forma de você se aperfeiçoar, se atualizar e dessa forma crescer na profissão. Então aproveite, não perca a oportunidade dos treinamentos gratuitos. Entra no Mideia Play, já faça o seu cadastro e já faça os treinamentos e imprima o seu certificado, beleza? Espero que essa dica tenha sido útil. Um abraço. Ah, é, né? Se acostuma, pessoal. De vez em quando eu vou fazer assim os vídeos, hein? E até o próximo vídeo. Valeu, fiquem com Deus. Olá, seja bem-vindo à formação do instalador de ar-condicionado da linha residencial Mideia Carrier. Aqui você aprenderá como realizar uma instalação do início até o fim, além de diagnosticar e solucionar potenciais problemas com o equipamento. Esta formação é composta por três módulos, cada um deles dividido em diversos videotreinamentos. Os módulos são instalação, manutenção e fundamentação teórica. Não existe uma ordem específica recomendada para assistir os módulos, pois isso dependerá do seu grau de conhecimento. Sinta-se livre para assistir na ordem que desejar. Bom treinamento! Sinta-se livre para assistir! Sinta-se livre e... Sinta-se livre para assistir!